Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou levar vocês para conhecer o litoral do Piauí, algumas praias que tem aqui na cidade de Luiz Correia. Então já vai deixando o like nesse vídeo e vem comigo conhecer um pouco do litoral do Piauí. E no início da cidade de Luiz Correia, aqui nessa rotatória, a gente tem o ponto inicial da BR 343. Essa BR liga o litoral do estado até o sul do estado. Ela começa aqui em Luiz Correia, passa pela capital Teresina e termina na cidade de Bertolini, lá no sul do Piauí. Essa rotatória de Luiz Correia é também a praça principal da cidade. Nela você encontra a rodoviária, a prefeitura. Antes da pandemia, as festas principais da cidade eram comemoradas aqui também, como carnaval, aniversário da cidade, festejos religiosos. Eu vou mostrar para vocês um lugar bem curioso que eu conheci há pouco tempo, que fica aqui por trás da rodoviária de Luiz Correia. Essa ponte bem rústica, que é toda rodeada de árvores, fica numa propriedade privada, mas você pode entrar, que é de fácil acesso. Ela está sendo bastante utilizada para fazer book fotográficos. Essa ponte fica em cima de um mangue, ao lado do rio Igarassu. Olha os caranguejos vermelhos. Já começa o vídeo com uma dica bem legal aí para vocês. Mas agora vamos ao assunto do vídeo, que são as praias do litoral do Piauí, especialmente essas aqui de Luiz Correia. Luiz Correia, em 1931, se chamava Vila da Marração. E em 1935, por um decreto estadual, teve seu nome mudado para Luiz Correia, em homenagem ao jornalista Luiz Moraes Correia. A distância de Luiz Correia para a capital Terezina é aproximadamente 348 quilômetros. E de Luiz Correia para Parnaíba, mais ou menos uns 14 quilômetros. Em períodos como Carnaval e Réveillon, a cidade chega a receber um número de visitantes cinco vezes maior que o número de habitantes. Por conta disso, a cidade possui muitas casas disponíveis para aluguel por temporada. A gente também tem muitos hotéis e pousadas, tanto perto da praia como mais perto do centro. Antes de chegar na primeira praia, eu vou mostrar para vocês o quebra-mar de Luiz Correia. Um local onde era para ter sido construído o porto de Luiz Correia. Como vocês estão vendo aí na tela, do lado direito fica o mar e do lado esquerdo fica o rio Igarassu. O rio Igarassu, que é aquele mesmo rio que eu já mostrei aqui no canal, quando eu fiz o vídeo do porto das barcas e também o da beira rio. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar os dois aqui linkadinho no card aqui para vocês. Conversando com um professor de história aqui de Parnaíba, ele me contou que a ideia de construção desse porto é datada do século XVII, aproximadamente no ano de 1672, no governo da Vossa Majestade Dom José de Portugal. Mas a construção em si do porto se deu início após o regime militar, no século XX. E hoje, no século XXI, no ano de 2021, o porto ainda continua inacabado. Essa praia ao lado do porto é chamada de Praia do Farol Velho. A Praia de Atalaia é uma das praias mais visitadas aqui de Luiz Correia. Bem no início da praia, você vai encontrar um lugar bem calmo, onde não tem barraca. Esse lugar é ótimo para você que gosta de vir para a praia e trazer tudo de casa. Guarda-sol, a comida, a bebida. É só chegar, montar sua barraca e curtir o dia inteiro na praia. Nos meses de dezembro, janeiro, julho e agosto, é muito comum você ver essas avenidas lotadas de ônibus de excursão, vindos de várias cidades aqui ao redor de Luiz Correia. E muito ônibus também vindo da capital Terezina. Do outro lado, você já vai encontrar as barracas, que também funcionam em bares e restaurantes. A Praia de Atalaia tem uma faixa de areia bem extensa. O mar é calmo, não tem muitas ondas. Dá para jogar bola, pingue-pongue, trazer as crianças para brincar à vontade, porque a praia é uma delícia. Apesar das praias de Luiz Correia ficarem próximas umas das outras, vocês vão perceber que cada uma tem sua particularidade. Eu sou suspeita para falar da Praia de Atalaia, porque apesar de eu morar em Parnaíba, eu moro muito mais perto daqui de Atalaia, do que da Praia da Pedra do Sal. Então, sempre quando eu quero dar uma voltinha na praia, eu corro aqui para Atalaia. E agora vamos para a próxima praia. A Praia Peito de Moça fica bem ao lado da Praia de Atalaia. Mas ela já é aquela praia mais calma, menos movimentada. E é bem parecida com a Atalaia, por conta da faixa de areia ser bem extensa. E o mar também é bem calmo. Então, para você que gosta de uma vibe mais tranquila, já sabe que tem que vir aqui para a Praia Peito de Moça. Aqui também tem bares e restaurantes. Em frente à Praia do Barro Preto, você vai encontrar o Sesc Praia. Aqui tem um hotel, mas o espaço também é aberto ao público. Tem piscina, adulto e infantil, salão de jogos e restaurantes. E essa é a Praia de Barro Preto. Uma praia ainda mais tranquila do que a Peito de Moça. Só que aqui o mar começa a ficar um pouquinho mais agitado. E os ventos mais fortes. E chegamos na Praia do Coqueiro. Que assim como a Atalaia, é uma praia muito movimentada. E muito procurada por turistas também. Aqui na Praia do Coqueiro, também é muito fácil de você encontrar pousadas. E casas de aluguéis por temporada. A Praia do Coqueiro, assim como a Atalaia, é bem procurada em épocas de carnaval e réveillon. A faixa de areia aqui na Praia do Coqueiro já é bem mais curta. O mar é mais agitado. E os ventos são bem mais fortes. Por conta dos ventos fortes, é muito comum as pessoas virem pra cá praticar esportes aquáticos, como o kitesurf. Essa API que dá acesso a todas as praias que eu tô mostrando pra vocês, é a API 116. Próxima parada, Praia do Arrombado. E da API até a Praia do Arrombado, tem uma estrada de terra de 3 km. Essa praia é muito bonita, mas como vocês podem perceber, o mar é mais agitado, as ondas são mais fortes. Diz que o nome Praia do Arrombado vem justamente daí, dessas ondas fortes que batem na areia e ela é mais inclinada. Aqui na Praia do Arrombado, você vai encontrar muitas barracas. Essa daqui é mais uma opção de Praia Sossegada. E na hora de banhar no mar, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque a areia é inclinada e as ondas são muito fortes. Meio que te puxam pra dentro. Entre a Praia do Arrombado e a Praia de Macapá, tem um ponto turístico bastante visitado aqui do litoral piauiense. Que é essa árvore, conhecida como árvore penteada. Passando na API, você já vê ela de longe. Lá em Geri tem a árvore da preguiça. E aqui no Piauí tem a árvore penteada. Não esquece de passar por aqui pra tirar a sua foto pra levar de recordação do Piauí. E a nossa última parada nesse passeio pelas praias do litoral piauiense é na Praia de Macapá. Saindo da API 116 até a Praia de Macapá, são aproximadamente 8 quilômetros. Bem ao lado da Praia de Macapá, tem a Praia de Maramá. Mas como as duas são muito próximas e bem parecidas, eu escolhi mostrar pra vocês a Praia de Macapá. Aqui na Praia de Macapá, tem o encontro do mar com o rio. A paisagem da praia mudou bastante desde a última vez que eu vim aqui. Aqui a gente pode ver que o nível da água do rio e do mar tá subindo tanto que tá invadindo esse bar. Antigamente tudo isso era uma faixa de areia. Esse é o lado do encontro da água do mar com o rio. Assim como na Praia de Macapá, os ventos são bem fortes. Nesse dia que eu tava gravando, tinha muitos esportistas praticando kitesurf. Na Praia de Macapá, tem uma particularidade, que é esse banco de areia bem no meio do mar. Quando a maré tá baixa, dá pra você ir caminhando até lá. Coloca aqui nos comentários se você sabia que aqui no Piauí tinha tanta praia bonita como eu tô mostrando pra vocês. E ainda tá faltando mostrar mais praias ainda pra vocês. Essas são as praias que ficam em Luiz Corrêa, mas ainda tem a Praia de Barra Grande e Cajueiro da Praia, que são outros municípios aqui do litoral piauiense. E é com essa imagem deslumbrante aqui da Praia de Macapá que eu vou me despedindo de vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho